O programa Lance na Copa agora vai abrir uma série sobre detalhes que podem fazer a diferença para a seleção na Copa do Mundo da Rússia. E um deles é quem vai ser o capitão, quem vai usar a braçadeira de capitão da seleção brasileira lá no Mundial da Rússia. Mas antes a perguntinha, qual jogador que mais vezes foi capitão do Brasil em Copas do Mundo? Foi o Sócrates em 82 e 86? Carlos Alberto Torres em 66 e 70? Dunga em 94 e 98? Ou Cafu em 2002 e 2006? Bem pessoal, nós temos duas respostas certas, Dunga e Cafu. E agora eu vou explicar. Carlos Alberto Torres não é porque ele não foi capitão em 66. Capitão em 66 foi Bellini e depois Orlando. O Sócrates foi capitão em 82, mas em 86 o capitão era Edinho, que jogava na Udinese. O Dunga, ele não foi capitão de toda a campanha de 94. Ele começou com o Raí, o Raí foi barrado e o Dunga passou a ser capitão a partir do jogo contra os Estados Unidos. Ou seja, as quatro últimas partidas do Brasil. E aí levantou o título do Tetra. Em 98 ele foi capitão durante toda a campanha. O Brasil foi vice-campeão, sete partidas. As quatro últimas de 94 e as sete de 98 fazem 11 partidas, que é o mesmo número do Cafu. O Cafu foi capitão na campanha de 2002, jogou todas as partidas, sete. Em 2006 ele também foi capitão, só que ele foi poupado no jogo Brasil-Japão. O Brasil já estava classificado, ele não jogou essa partida. E o Brasil jogou cinco partidas, até ser eliminado pela França. Então ele tem quatro partidas. Sete de 2002 com quatro de 2006, dá os mesmos 11 jogos para o Cafu que o Dunga tem. Então a resposta certa, Dunga e Cafu. E quem será o capitão da seleção brasileira na Copa da Rússia? Quem pode levantar a taça do hexacampeonato? Será que é um jogador de uma liderança incontestável entre os seus companheiros pela experiência e pela tranquilidade, como o Miranda? Será que é um jogador de uma qualidade técnica inquestionável e por isso ele se torna o líder, o dono da bola, como o Neymar? A resposta é, a gente não sabe. Porque Tite tem um princípio. Ele considera que todos os jogadores, eles têm que assumir as suas responsabilidades. E eles podem, em determinados momentos do jogo, entrar e ser aquela pessoa decisiva. Puxando a equipe de uma maneira diferenciada. Levando para cima a sua equipe. Não apenas um, mas todos. E por causa disso o Tite usa um recurso. Ele faz um revezamento de jogadores com a braçadeira de capitão. Para você ter ideia, 15 jogadores diferentes já foram capitães com o Tite. O único titular que ainda não foi capitão da seleção brasileira com o Tite foi o Gabriel Jesus. E alguns reservas já foram também. E uma coisa, o Tite já fez isso no Corinthians. Havia um revezamento de capitães no Corinthians. E alguns treinadores do futebol brasileiro já começam a fazer isso também. Ou seja, ele está irradiando isso também fora do seu convívio. E aí fica a questão. Quem vai ser o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo? A resposta nesse momento? Todos. E agora que eu falei dos capitães, quem pode ser na Copa de 2018? Que tal você conhecer os capitães das seleções brasileiras Copa a Copa desde 1930? A listinha é essa aí. 1930, Preguinho do Fluminense. 1934, Martim do Botafogo. 1938, dois capitães. Martim do Botafogo e Leônidas da Silva do Flamengo. 1950, Augusto do Vasco. 1954, Bauer do São Paulo. 1958, Bellini do Vasco. 1962, Mauro do Santos. Na Copa de 1966, dois capitães. Bellini, na época, no São Paulo. E Orlando do Santos. Em 1970, Carlos Alberto Torres, também do Santos. 1974, Piazza do Cruzeiro e Luiz Pereira do Palmeiras. Em 1978, Riverino do Fluminense. Ele se machucou, não jogou algumas partidas. E aí entrou o Leão do Palmeiras. 1982, Sócrates do Corinthians. 1986, Edinho da Udinese. 1990, Ricardo Gomes do Benfica. Em 1994, como já citei, Raí do PSG. Depois, Dunga, que jogava no Stuttgart da Alemanha. Em 1998, de novo, Dunga, do Júbilo, do Japão. Em 2002, Cafu, então na Roma. Em 2006, Cafu de novo. Aí ele já jogava no Milan. Em 2010, Lúcio da Inter de Milão. Em 2014, dois capitães. Thiago Silva do PSG. E depois, Davi Luiz do Chelsea. Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. E dê o seu comentário também. Quem pode ser capitão da seleção brasileira na Copa de 2018.